Eu venho te falar do Deus primeiro O Deus que está em cima do céu O Deus é o que? Ele é forte e verdadeiro O meu é o que? O meu é o que? É o que? O que? Israel Aleluia Esse Deus está aqui E você pode sentir Sua glória É o poder neste lugar É que agora nesta nuvem Conheça mais vestido Meu Deus E com certeza A tua vida irá mudar Olha o que ele fala aqui Ele é que se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derroga o inimigo De seu povo Arranca a doença Deixa tudo novo Quando ele ordena Faz o mar se abrir Operando ele Quem vai existir Passeia com o crescimento Da bonaia Ele o seu sistema Nunca ouve clara Esmaga o inimigo Derruba a orar Quando ele ordena Até a terra vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai mudar Ele é que se abaixa Para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo De seu povo Arranca a doença Deixa tudo novo Quando ele ordena Faz o mar se abrir Operando ele Quem vai existir Passeia com o crescimento Da bonaia Ele o seu sistema Nunca ouve falha Esmaga o inimigo Derruba a orar Quando ele ordena Até a terra vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Onde tu estás Ele vaiезer Ele vai mudar A cor Agora é só o vitor Venha a tua mão e adore nesta hora Chega de derrota, agora é só vitória Só vitória